E olha só, eu quero iniciar nessa segunda-feira falando pra vocês sobre a Vila São Bento Cotolengo. Olha que bacana. A vila preparou uma festinha para comemorar os aniversariantes do mês de julho. Um momento de confraternização e alegria que marcou amanhã na Praça da Amizade, lá dentro da vila. Vamos conferir como foi essa celebração. A maior instituição filantrópica do Centro-Oeste acolhe mais de 300 pacientes com múltiplas deficiências, oferecendo cuidado, atenção, carinho e qualidade de vida. O que era para ser uma manhã normal de muitas atividades aos pacientes que moram na instituição, se transformou em um dia bem diferente. De modo muito especial, os aniversariantes do mês aqui da Vila São Cotolengo, das 10 unidades que aqui estão presentes, estão em um momento muito animado. Como vocês podem ver, os mais de 33 pacientes estão reunidos na Praça da Amizade. Além de compartilharem esse momento especial, estão se divertindo e brincando e dançando, festejando esse novo ciclo de vida. Essa ação foi criada há um ano e meio na vila e tem como principal objetivo promover a interação e animação entre os pacientes e colaboradores. A cada mês, um novo tema é escolhido e dessa vez foi a Patrulha Canina. A Michele trabalha há 5 anos na vila e para ela ver todos os pacientes entusiasmados com a festa é gratificante. Ela reforça que esse momento de união ajuda até mesmo no tratamento médico. É um momento muito esperado pelos nossos meninos e pelas nossas meninas, que é a comemoração de mais um ano de vida. E assim, aqui, vem todas as unidades, na vila nós somos 10 unidades. O aniversariante de cada unidade se reúne aqui e aqui a gente comemora todos juntos. É um momento de interação social, de fortalecimento emocional. É um momento que eles se divertem bastante com os personagens. É preparado com muito carinho, a equipe de eventos prepara com muito carinho para receber os aniversariantes. Para ela, essa festa promove bem-estar e mostra para os pacientes que eles são lembrados com muito carinho e amor pela vila. A gente fala muito da redução de estresse, porque estar dentro das unidades todos os dias acaba gerando um pouquinho de estresse. Então a gente muda de ambiente para ter essa redução de estresse, para ter esse momento mesmo de descontração. E falando em alegria, olha só o que o João Batista achou dessa comemoração. E a segunda vez que eu venho para cá, com muita garra, com muito gás e com muita alegria. Só de ver as outras unidades comemorando junto com a gente, já é uma alegria. Você gostou do tema Patrulha Canina? Adorei, mas só voltou uma pessoa, um personagem que eu adoro muito, que significa, ó, PP, significa pica-pau. Super legal, super educado. Os personagens da Patrulha Canina somaram nesse momento de grande alegria, proporcionando ainda mais sorrisos. Eu lembro da primeira vez que a gente veio aqui, foi com o Coelho da Páscoa e o DJ também e uma animadora. E aí o Juninho falou assim para a gente, ó, tem como vocês passarem em alguma sala que tem alguns pacientes que não conseguem sair. Eu falei, ó, tem como sim. E lá foi muito marcante a primeira vez, porque eles choraram, sabe? E aí eu fiquei muito emocionado. E eu posso estar de cama, assim, que eu melhoro, para trazer alegria, sabe? Porque fica marcante. E estar aqui é especial para a gente. Com amor ao Pai Eterno, a Gloriette monta a decoração da festa de forma voluntária e se sente realizada com esse gesto. Para mim é uma grande satisfação, todos os meses, vir aqui na Vila São Cotolengo, mostrar um pouco do nosso trabalho e contribuir com a instituição. É muito prazeroso. Os pacientes realmente ficam muito felizes. E aí todos os meses eles nos solicitam um tema, a gente providencia e vem montar com muito amor e carinho. E com uma decoração de primeira, claro que alguns aniversariantes não perderam tempo e já foram logo fazendo aquela foto na mesa do bolo. Cada um dos aniversariantes que viveram esse momento inesquecível fizeram questão de juntos fazerem a oração e agradecer a Deus por todas as bênçãos. E para finalizar com chave de ouro, não poderia faltar aquele parabéns emocionante. E olha que bacana os nossos parabéns para todos que moram na Vila São Beto Cotolengo e que fizeram aniversário do mês de julho. E olha que bacana os nossos parabéns para todos que moram na Vila São Beto Cotolengo.